Olá seja bem-vindo mais uma novidade móveis planejados mas são aquele tipo de móveis que devem achar que está faltando espaço mas sempre com a tecnologia avançado tem móveis planejados dobráveis que por falta de espaço e hoje em dia muitas pessoas trabalham muito e por causa disso as pessoas preferem ficar em casas menores para que possam ter pouco trabalho de uma própria sua casa então se você precisa esse tipo de móvel e quer ver essas ideias está no lugar certo incentivo a você ficar até o final deste vídeo e com certeza eu sei que você vai escolher um tipo desses móveis para botar no seu kitnete ou numa casa mesmo que você precisa planejar desse tipo de ideia valeu meus amigos eu tenho certeza que você vai gostar dessas ideias que eu tô trazendo para vocês falou meus amigos e aí 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 e você já imaginou já pensou uma gaveta na parede com certeza móveis de madeira é uma coisa muito linda muito bom e aí e também tem ideias variáveis que sempre as pessoas hoje em dia estão desenvolvendo para que sempre possam ter espaço e lugar para que elas possam colocar suas coisas são ideias muito incríveis você imagina poder ter um espaço e não tem muito problema aquele trabalho muito cansativo para você organizar seus móveis e aí já não basta muito trabalho vezes que a gente passamos por dia a dia tem pessoas que trabalham muito na empresa chega em casa bem cansado então a facilidade com a tecnologia de móveis que está sendo feito hoje em dia isso facilita bastante a nossa vida no dia a dia que é quer em alunar as coisas ou quer em decoração da própria da nossa própria casa vem de ser mais bonito e que facilita o nosso trabalho e o nosso ambiente fica bem muito aconchegante e para aqueles e para aqueles que querem fazer um quarto para parente e filhos e não tem muitos passos ah você está no lugar certo porque olha só essa ideia para que você possa dividir e fazer um quarto para seus filhos e para seus parentes e olha essa tecnologia tão lindo muito bom muito bem organizado que dá sempre aquela sensação de aconchegante no lugar e essa é e essa é em 3D representando como pode ser um plano bem feito para fazer um quarto pequeno e um design muito melhor que uma pessoa pode fazer e se na sala está faltando também aquela uma mesa precisa ter uma mesa mas o espaço é pequeno aqui é uma solução essa é uma solução que sempre tem ideias incríveis que hoje em dia a humanidade está desenvolvendo e essa é uma ideia muito legal porque a pessoa às vezes acaba quebrando os pratos por não ter esse tipo de imóvel mas tendo isso com certeza uma garantia que não vai acontecer mais outra mais uma ideia incrível porque faltando espaço lugar a pessoa não pode fazer outras coisas mas aí é uma solução quer dizer que hoje em dia tudo tem solução e a pessoa consegue ter aquelas coisas que ela precisa mas deixando sempre a casa com aquele conforto muito legal hetero alunos no 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 E aí